Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gostou para mais um vídeo no canal e o vídeo vai ser bem legal, comecei esse vídeo aqui no carro bem aleatoriamente, porque hoje eu irei fazer um vlog de 24 horas para vocês, sim gente, eu vou fazer um vlog de 24 horas para vocês, ou seja, esse vídeo vai começar hoje e vai terminar amanhã. As 7 horas da manhã, agora são 7 e 16, ou seja, vai acabar 7 horas da manhã e eu vou mostrar tudo para vocês que eu vou fazer agora à noite e depois também, eu vim aqui embaixo buscar um descontinho e agora eu vou subir lá para cima, porque eu acho que eu vou comer já, não sei, eu vou mostrar tudo para vocês, é isso. Ah é galera, eu me esqueci, antes da gente ver esse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve muito aí no canal, porque esse vídeo vai ser bem complicadinho de fazer, porque eu nunca fiz na minha vida, então essa vai ser minha primeira vez, ou seja, vai ser bem complicado, eu vou mostrar tudo, 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 tudo para vocês mesmos, é isso. Tá gente, tô em casa, tô em casa não, subi para casa e agora eu vou comer arroz, frango assado com batata e agora eu tô assistindo também ali aquela série daquelas pessoas bem legais. Eu vou comer, peraí, vai passar ali, peraí, peraí, vamos mostrar para vocês. Essas pessoas bem legais, que eu amo muito assistir. E é isso, agora eu vou comer e quando eu acabar, eu boto com vocês. Bom gente, agora são 9 e 2 da noite, eu vou tomar banho, porque amanhã eu preciso acordar cedo, né, para ir para a escola. E aí, eu vou tomar um banhozinho agora E aí, quando eu acabar meu banho Eu volto com vocês Pra fazer as higienes Não sei como eu faço em algumas rotinas da noite Só que vai ser bem diferente, né? Porque vai ser Oxe, minha língua tá amarela É por causa do frango Porque vai ser 24 horas No caso, né? Enfim, né, galera? Agora vamos tomar banho Tá, gente, vamos mostrar pra vocês O lookinho que eu escolhi pra dormir Uma roupa bem concentrada no rosa Junto com o Mickey e Minnie Não, na verdade, junto com o Minnie, né? E um joão bem rosinha florido Sabe? Um negócio bem concentrado Esse primeiro lookinho aqui Eu vou mostrar pra vocês É mais pro calor E aqui tá chovendo, né? Tá porque frio, enfim Mas também você põe uma blusinha rosa Da Minnie Que eu vou utilizar junto com Esse pijaminha que eu separei, né? Porque Porque Não faz sentido, né? Dormir assim Tô com descoberta Enfim, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês É... Eu escolhi essa roupinha aqui Né? Essa blusinha aqui da Minnie De alcinha Com esse shortinho E essa blusinha aqui De frio Da Minnie, né? A Minnie é desenhada atrás, no caso Agora eu vou me trocar E aí Quando eu acabar de me trocar Eu volto aqui com vocês Tá, gente Acabei de me trocar aqui agora Agora eu vou Passar, né? Os Meus Coitados De higiene, né? Que são Coitados Vou trocar vocês aqui Onde eu sei que Que são creminhos Ah, um negócio Que vocês já sabem, né? Porque Vocês vivem aqui Olhando minhas rotinas da noite Alguns olham Alguns podem ser novos Sabemos? Peraí Vocês vivem aqui Vendo minha rotina da noite Então geralmente Alguns de vocês já sabem Vou começar a colocar Minha touca de cetim Pra cabelo agordar bom Mas enfim, né? Ah Opa, mas antes de colocar a touca Eu tenho que tirar o brinco Esqueci desse detalhe Porque eu não gosto de dormir de brinco Porque eu também não sei Mas eu não gosto Fica incomodada, sabe? Parece que Algo pega no travesseiro Eu não sei explicar Mas enfim, eu não sei Dormir de brinco Se vocês gostarem Desse vídeo aqui De 24 horas Comigo Eu posso trazer Mais vídeos como esse Mas 24 horas em lugares diferentes Tipo, 24 horas em carro 24 horas No banheiro 24 horas No meu quarto Só no meu quarto Entendeu? Tipo, 24 horas em tudo que é canto Ou posso trazer um vlog De 48 horas Brincadeira Brincadeira da parte, né? Quem vai conseguir, gente? Fazer um negócio de 24 horas Aí eu passo um pouco de álcool em gel Depois eu tiro Depois eu tiro meu brinco Pra ajudar, né? Se tiver com alguma cicatrização Pra ir ajudando Então é sempre bom Passar um alquinho Também tem umas casquinhas aí Ajudando isso aí Enfim Agora sim eu posso colocar Minha toquinha de cetim Agora Passar com o transpirante Mas o transpirante é de fruta, gente Tem morango, tem tudo Bem pouquinho, né? Nossa Impressão que isso aqui tá acabando Mas não tá acabando Mas enfim, né? Aí eu venho com o meu creminho Da Giovanna Baby Só que eu passo bem pouquinho dele Porque Ele é suave também É só pra dormir Ih, tá me tampando aqui E também geralmente Eu passo pros mosquitos Né? No caso, pernilão Não Assentar Por mais que não esteja calor, né? Mas Sempre tem um mosquitinho Um pernilão Ali Então Sempre bom tá passando Isso aqui Ainda mais agora Que a gente tá nesse tempinho aí Que tem um pouquinho de dengue Então Nós nunca sabemos, né? Se os pernilãos tem Se é de dengue Assim, não é? Então é sempre bom passar Porque eles não gostam de creme Ou tipo Aquele outro tipo de coisa Que seja Sabe? Que seja Cheiroso Porque eles não gostam do cheiro Segundo me falaram, né? Não sei se isso é verdade Mas não Enfim, né? Passar um creme no rosto Também Pra ajudar, né? A hidratar o rosto Porque tipo Eu passo muita maquiagem Básica, né? Eu passo maquiagem básica Pra ir pra escola Então Eu tenho que passar um creme Pra ajudar a hidratar o rosto Porque ele não consegue Ser do jeito que ele é Sem uma hidrataçãozinha no rosto Sim E eu procuro Tentar fazer isso todos os dias Por quê? Porque é muito bom Fazer isso todos os dias É possível de hidratar Porque a gente não esquece De passar maquiagem todo dia Porque a gente tem que esquecer De hidratar o rosto Todo dia, né? Mas enfim Ei Gostei que eu passo Pra dentro do labial Mas tá tão longe Então não tô pra passar Hum Acho que é só Acho que é só E eu vou escovar os dentes Agora eu vou levar vocês Junto comigo, né? Porque eu sempre levo As minhas notícias na noite Então eu vou levar vocês Pra escovar os dentes Junto comigo Porque é muito importante Escovar os dentes Também, né? Higienização bucal De primeira parte Tá vendo, gente? Aí eu passo creme Não fica oleoso no rosto Parece que é Mas não é Sabe? Não fica oleoso, ó Minora aquilo ali, tá, galera? Não fica oleoso no rosto Então eu, tipo, super gosto Deixa eu passar Quanto da Nivea Quanto Esses cremeios Normal mesmo Agora eu vou escovar os dentes E eu vou levar vocês Junto comigo Tá, gente Agora eu vou escovar os dentes Eu tô aqui no banheiro Vou colocar vocês aqui Pra ficar mais fácil pra mim Não sabia que tinha uma pasta Desse tamanho aqui em casa Eu tô indo Tipo A gente costuma usar uma pasta Que bate mais ou menos aqui E acho que já até apareceu Aqui nos vídeos A gente usa uma pasta Que bate mais ou menos aqui E hoje eu fui pegar uma pasta De manhã Pra escovar os dentes Pra escovar E aí eu fui ver E tinha uma pasta Desse tamanho Eu acho que a gente usava Antes Antes da gente Abrir esse fardinho Que tinha aqui Do pequeno E aí eu acabei Esquecendo do tamanho Que era só Eu Eu lembro que não era Desse tamanho, gente Eu acho que Sei lá o que aconteceu Que isso aqui É uma proteção Sabe Uma pasta diferente Porque Ela não tem Coisinhas azuis Ela é só branca Toda branca Meu Deus, gente Toda neutra Meu Deus, eu faço uma bagunça Pra escovar um dente Socorro Enfim, né Como é que eu consigo Fazer uma bagunça Pra escovar um dente Agora eu vou Eu molho a pasta Mas que coisa Não é boquinha Porque Enfim E aí E aí E aí Tudo bem? O bãozã? O bãozã? O sã de asupra doerá-l fara de vina pristã. Doamne, nu vizê-l ea-l naquina polícia. Aia. Când o bãdei, te-o vezi? Passei na chave, passei na chave, passei na chave, passei na chave Passei na chave, passei na chave, passei na chave, passei na chave, passei na chave Não vou mostrar essa cena de jeito nenhum Por quê? Por quê? E... por que? E sai muito doido Pronto, esqueci Acabei Eu já tenho que dar um jeito de enxugar as roupas Pra poder pirar o meu celular, porque o celular tá apoiado com a toalha Porque se eu colocar aqui nessa parte da pia O que que acontece? Vai molhar no celular E se eu molhar no celular, vai queimar no celular E se eu queimar no celular, eu não vou poder mexer no celular E aqui, incrível, né? Aí eu agora vou ter que interligar o celular pra poder colocar ele aqui em cima Ah, assistiu Vou dar uma pausinha aqui E volto já Pausa Pronto, agora eu vou continuar Vou pegar aqui um chip Cheguei na minha round Nos meus aposentos Cheguei nos meus aposentos Vou secar minha boquinha E agora que eu cheguei nos meus aposentos Eu só quero me aposentar Meu Deus Só quero me aposentar, entendeu, galera? Porque amanhã vai ser um dia muito cheio Amanhã vai ser um dia muito cheio Já são 9h32 Então eu tenho que dormir Porque amanhã vai ser um dia muito, muito, muito cheio mesmo Do vídeo é hora de chegar as férias Porque aí eu vou conseguir gravar vários conteúdos pra vocês E eu vou conseguir gravar vários 24 horas Enfim, né? Agora eu vou aqui me ajeitar pra poder dormir E meus 24 horas não acabou por aqui É isso, galera Então até amanhã Beijo Tá, gente É outro dia São 6h20 da manhã E eu já coloquei a roupa que eu vou pra escola E agora falta coisa ao cabelo Vou fazer uma mic bem basinha E aí eu coloquei esse casaco preto Esse calça jeans E esse branco aqui básico E agora eu vou mostrar pra vocês Mostraram, né? Eu vou pintar meu cabelo E vou fazer minha maquiagem E volto aqui Com vocês, nesse caso Eu tava olhando 24 horas só vai dar daqui 2 horas Daqui 2 horas não, né? Só vai dar quando eu sair da escola Então eu posso mostrar mais um pouquinho pra vocês É isso, galera Bora Pintar o cabelo antes que eu me atrase Tá, gente Agora partiu a escola E até mais tarde Tá, gente Voltei da escola Agora eu tô comendo salgadinho E tô tomando um suco Que tá aqui no chão Pra não cair em cima da cama Não sei se tá dando pra vocês verem E assistindo de novo A minha série favorita dessas pessoas E aí 24 horas Já era pra ter acabado Só que Né? Eu decidi continuar ele Acho que eu vou continuar ele Até Às 7 da noite Que foi a hora que eu comecei E é isso, galera Agora eu vou comer E aí eu mostro pra vocês Outras coisas que eu for fazer Tá, galera Agora eu vou terminar o trabalho De história Que era pra eu fazer Porque eu faltei No dia de fazer a prova E aí eu tive que fazer um trabalho Pra recompensar a prova Então Agora eu tô fazendo E aí eu vou escrever aqui um pouquinho Sobre o trabalho E já já eu volto com vocês Pra mostrar mais coisas Bom, gente O que que acontece? Eu acabei já de fazer a lição Que eu falei pra vocês E eu vou precisar Decorar um texto Pra apresentação De De ciências amanhã Então eu vou mandar o texto Vou mandar não, né? Eu vou decorar daqui mesmo O texto Mas antes eu vou jantar E ó Eu estou quase cumprindo O meu horário De 24 horas Não sei se esse vlog Entendeu? Vai dar os minutos Que é pra dar em 24 horas Mas Eu tentei E Eu fiz desde ontem A noite Tipo assim Eu comecei 7 horas da noite Esse vlog De 24 horas E só tô terminando 7 horas da noite Como prometido Né? Já fui pra escola Já voltei da escola E tô aqui Gravando Mas enfim, né galera Agora eu vou ver Eu vou ver não, né? Eu vou comer E vou E vou coisar Vou Decorar o texto É isso Bom, gente Já fiz tudo Que eu tinha que fazer É Ih Já são 7h34 Então eu vou acabar Esse vlog De 24 horas Por aqui Eu espero Que vocês tenham gostado Enfim, né? Deixa o seu like Se inscreve aí No canal Pra gente chegar A 2 mil inscritos Até o final do ano Pra mim Se a gente tiver A gravar mais vídeos E é isso, galeres Um beijo E até o próximo Falou Tchau 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 Tchau